Jornal do 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 ProUni aqui no estado de Goiás. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. Seis horas e trinta e cinco minutos. Sejam bem-vindos ao Jornal Verde Vale dessa quarta-feira. Retachação internacional das grandes fortunas. Os chamados super ricos. Uma das prioridades da presidência brasileira no G20, o Grupo dos 20 que reúne as principais economias do mundo, avança nas negociações para que seja um tema exclusivo de declaração que será aprovada pelos ministros de finanças e presidente de bancos centrais que vão se reunir na quinta-feira e também na sexta-feira. A informação é da secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda a embaixadora Tatiana Rosito. Ela coordena a trilha de finanças do G20 que conduz uma pré-negociação com representantes dos ministérios e bancos centrais. O encontro começou nesta segunda-feira e está no segundo dia, podendo avançar por horas excedentes. As delegações buscam consenso para que uma declaração seja encaminhada às autoridades que farão o encontro do fim da semana. Tatiana fez um balanço sobre o segundo dia de conversas na noite de ontem. Ela conversou com o jornalista por pouco mais de 20 minutos e justificou que teria que voltar para a mesa de negociação. E nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.752 da Mega Sena, sorteados ontem no Espaço da Sorte em São Paulo. E com isso, o prêmio da faixa principal acumulou e agora está estimado em 65 milhões de reais para o próximo sorteio nesta quinta-feira. Confira os números sorteados. 4, 15, 24, 40, 44 e 47. Aquina teve 65 apostas ganhadoras e cada uma vai receber mais de 50 mil reais. Já a quadra registrou 4.346 apostas vencedoras com prêmio de 1.104 reais. As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até às 19 horas do dia do sorteio em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país. No caso das lotéricas, estabelecimentos podem fechar antes das 19 horas a depender da cidade. O jogo simples com seis dezenas marcadas custa cinco reais. Seis horas e 36 minutos e a desoneração cria um impasse e contribui para cortes no orçamento. Quem traz detalhes desse assunto é Yuri Hudson. Na volta do recesso em agosto, o Senado Federal deve elencar como tema prioritário a discussão sobre a desoneração da folha de pagamento. A intenção é chegar a um acordo sobre como se garantir recursos para bancar a desoneração da folha até o final do ano. Senado e Governo Federal terão até setembro para conseguir chegar a um denominador comum. Nesta semana, a Receita Federal divulgou o relatório de receitas e despesas primárias do terceiro trimestre. O secretário da Receita, Robson Barreirinhas, apontou que a desoneração da folha de pagamento contribuiu para um resultado negativo, o que culminou num corte de gastos e também num bloqueio de recursos. No entanto, o vice-líder do PL, senador Izalci Lucas, do Distrito Federal, criticou as ponderações da Receita. Ele alegou que o Senado propôs algumas formas de compensação e questionou o motivo da desoneração será apontada pela Receita Federal. A desculpa sempre é a desoneração, coisa que já existia, inclusive, nos anos anteriores. O que falta realmente é cortar os gastos, o governo não pensa nisso, só pensa em arrecadar, arrecadar cada vez mais. Os senadores colocam como uma contrapartida para a desoneração alguns projetos como os recursos da taxação de compras internacionais, o famoso imposto da blusinha e também multas aplicadas por agências reguladoras. Além disso, o presidente do Senado Rodrigo Pacheco também aponta uma espécie de refis como uma forma de bancar a desoneração. No entanto, o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, acredita que estes recursos não serão suficientes para bancar a desoneração da folha de pagamento e não descarta o aumento de 1% em cima da contribuição social sobre lucro líquido do setor financeiro, ou seja, dos bancos, para bancar a desoneração. Esgotado as outras, se o conjunto das outras fontes não resolver a conta da desoneração, a última raça é para encontrar alternativas desse ponto de vista. Então é isso. A desoneração da folha de pagamento atende 17 setores da economia e também pequenos municípios. O custo, de acordo com o Ministério da Fazenda, chega a 18 bilhões de reais em renúncias fiscais. Agência Rádio Web de Brasília e Uriutson. Jornal Verde Vale Notícias de Goiás Seis horas e quarenta minutos e dois homens foram encontrados mortos dentro de uma casa em Senador Canedo na região metropolitana de Goiânia. A polícia militar foi acionada após um comerciante relatar ter ouvido barulhos vindos do local. O caso aconteceu na segunda-feira. Segundo o relato da polícia, no interior da residência foram localizados três homens caídos perto da porta, dois mortos e um terceiro gravemente ferido, com sinais de violência na cabeça e sangramento. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência constatou a morte dos dois homens e prestou os primeiros socorros ao terceiro que foi encaminhado ao Hospital de Urgência de Goiânia. Como os nomes das vítimas não foram divulgados, a reportagem não conseguiu obter informações sobre o estado de saúde do homem hospitalizado. E o estado de Goiás apresentou uma maior evolução da vista em todo o país sobre esgotamento sanitário. Isso é o que revelou um estudo, Avanços do Novo Marco Legal do Saneamento Básico do Brasil 2024, que foi divulgado nessa semana pelo Instituto Trata Brasil. O salto foi de mais de um milhão de novos beneficiados em cinco anos. No fim de 2018, 59% da população goiana contava com o serviço de esgotamento sanitário e atualmente já são 73%. Por dia, 571 novas pessoas são beneficiadas com esse serviço que traz mais qualidade de vida e saúde, além de contribuir com a preservação ambiental. Devido a esse notável avanço, a Saneago está classificada pelo Instituto Trata Brasil como uma das melhores companhias do país pelo empenho na universalização. Seguindo esse ritmo de crescimento, o estudo aponta que o estado vai alcançar a universalização do atendimento com esgoto antes do prazo legal. Nos últimos cinco anos, o governo de Goiás, por meio da Saneago, investiu mais de 3,02 bilhões de reais no saneamento de todo o estado. O compromisso é pela universalização de atendimento para todos, sem distinção dos menores municípios aos grandes centros urbanos. E o governador Ronaldo Caiado entregou mais de 300 títulos de terras para pequenos produtores. A reportagem você confere agora com Pedro Henrique Rabelo. Atual gestão do governo de Goiás alavancou a emissão de títulos de terras no estado. De 2019 a 2022 foram 221 títulos e do ano passado até agora mais 97. De 2018 para trás os números foram muito baixos. Um documento que muda a vida de família simples que só tem uma terrinha para trabalhar em prol do seu sustento. É bom demais que a gente recebeu o título à mão. É um sonho que nós já vêm lutando há de quantos tempos. Nós lutamos desde 2001. O Denis é advogado e tem um empreendimento no Nordeste Goiano. Agora ele terá segurança jurídica e estará apto a fazer financiamentos para poder melhorar a estrutura no local. Como empreendedor a gente precisa de uma segurança jurídica a gente precisa de segurança nas terras na propriedade das terras até para obter algum financiamento. Em parceria com a Agência Nacional de Águas o governo estadual entregou 26 outorgas para produtores da região do Vale do Paraná. Mas todos que estiveram presentes aqui no auditório Mauro Borges nesse evento foram surpreendidos com uma notícia bem agradável. Nós entregamos à Secretaria Estadual de Pecuária e Abastecimento do Estado mais cinco outorgas preventivas que abrangerão mais 200 pessoas. Então são mais de 200 hectares se não me engano que são abrangidas nessas cinco outorgas preventivas que são concedidas em nome do Estado. Então isso a outorga permite a regularização do uso da água pelos produtores e a produção agrícola aumento da renda a produção de frutas maracujá amã Nós temos aqui que fazer uma referência pela quantidade de titularização que o governo de Goiás tem feito principalmente naquela região. Essa foi a maior entrega de escrituras definitivas da história da Secretaria da Agricultura. Com a documentação virão outros benefícios. O evento contou também com representantes do governo federal. Com essa política pública o governo do Estado de Goiás tem permitido a grande parte de famílias rurículas que até então não conseguiam acessar outras políticas públicas como por exemplo o crédito rural em que um dos pré-requisitos necessários é que a família tenha a escritura definitiva. O Nordeste Goiano realmente é uma área que já tem toda a atenção do governo do Estado do Goiás do governador Ronaldo Caiado e o governo federal vem evitando esforços conjuntamente ao governo do Estado através da Secretaria da Agricultura em parceria com as ações da CODEVAS com ações da Agência Nacional de Águas e o Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional vem aportando recursos para poder viabilizar agora o projeto e os estudos ambientais para a barragem de extrema para poder ampliar o potencial de irrigação naquela região. No evento o governador entregou no palco o documento para esse agricultor que esperava essa boa notícia há 80 anos. 80 anos esperamos 80 anos Ah doido hein Agora você viu aí a proposta do nosso secretário executivo do governo federal disse que tem dinheiro a 2% a 3% agora você já está com o documento na mão você vai lançar nesse dinheiro agora É não está não né As imagens falam mais aqui do que minhas palavras quando você vê uma pessoa de 80 anos de idade dizendo que nasceu naquela terra e que nunca teve o direito de ter ali a sua escritura e a sua garantia de propriedade e que lutou durante esses anos todos como é que ainda acorda de poder decifrar isso Pedro Henrique Rabelo da Agência Brasil Central Jornal Verde Varim Esportes 6 horas e 46 minutos o Internacional está fora da Sul-Americana e amargou a terceira eliminação desse ano a segunda dentro do Beira Rio o empate em 1 a 1 com Rosário Central sentenciou a nova frustração dos mais de 36 mil colorados presentes o Colorado chegou ao nono jogo sem vitória no ano na estreia de Roger Machado diante do seu torcedor Sandez abriu o placar para os argentinos e Alan Patrick fez o gol do empate insuficiente para fazer uma noite de terça-feira feliz para os gaúchos presentes com golaços de Igor Inocenso e Elvis a Ponte Preta venceu Vila Nova por 2 a 0 nessa terça-feira no estádio Moisés Lucarelli Igor Inocenso abriu o placar aos 37 do primeiro tempo com chutaço de fora da área e na segunda etapa Elvis ampliou uma cobrança de falta na reta final Pedro Rocha ainda defendeu um pênalti essa foi a quinta vitória seguida da macaca no majestoso o time segue com 100% de aproveitamento em casa desde a chegada de Nelsinho Batista Jornal Verde Vale a agronegócios 6 horas e 48 minutos o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária divulgou um relatório apontando atualizações sobre a safra de milho no estado o levantamento destaca que o produtor de milho do Mato Grosso terá que utilizar mais sacas de milho para cobrir os seus custos na próxima safra 24 e 25 o levantamento de um projeto apontou que o custo operacional efetivo do milho na safra 24 e 25 fechou o mês de junho de 2024 em 4.589 reais por hectare uma alta de 0,24% ante o registrado a maio de 2024 a publicação ainda destacou que quando acrescentados os custos com depreciação e prolabore o agricultor terá que produzir em média 142 sacas por hectare para cobrir o custo operacional total a notícia em primeira mão Jornal Verde Vale Jornal Verde Vale Notícias do Brasil 7 horas e 4 minutos agora já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa quarta-feira delegando uma defasagem entre o momento da venda e do registro de declarações alfandegárias alguns sites de compras no exterior começarão a cobrar neste sábado um imposto de importação de 20% sobre compras de até 50 dólares no exterior oficialmente a cobrança começa no dia primeiro de agosto a Aliexpress e a Shopee confirmaram a intenção de cobrar a taxa a partir de sábado a Shine só vai iniciar a cobrança a meia-noite do dia primeiro de agosto a Amazon ainda não informou a data em que vai começar a tarifação tendo em vista o prazo necessário para o ajuste das declarações de importação de acordo com a nova regulamentação todos os pedidos de compras efetuados na plataforma a partir do dia 27 de julho irão contemplar as novas regras tributárias foi o que informou a empresa em nota divulgada e os correios divulgaram ontem o edital do concurso público para a seleção de 33 profissionais na área de medicina e segurança do trabalho as inscrições custam 70 reais e poderão ser realizadas no site da banca organizadora entre o dia 7 de agosto e 8 de setembro as provas serão aplicadas no dia 13 de outubro pelo instituto americano do desenvolvimento a seleção é destinada ao preenchimento de vagas efetivas e de cadastro de reserva para técnico em segurança do trabalho engenheiro do trabalho enfermeiro e médico os salários variam entre 3.672 e 6.872 reais conforme o cargo o resultado final das provas está previsto para o dia 20 de novembro segundo os correios as primeiras contratações devem ocorrer ainda nesse ano o edital também prevê a destinação de 10% das vagas para pessoas com deficiência e 20% para pessoas negras os aprovados serão contratados de acordo com regime previsto pela consolidação das leis do trabalho e o congelamento de 15 bilhões de reais é insuficiente deve afetar um novo PAC René Almeida é quem traz detalhes nessa matéria bilhões de reais no orçamento de 2024 consta no relatório de avaliação de receitas e despesas enviado nesta semana pelo governo federal ao congresso segundo o ministro da fazenda Fernando Haddad o corte é necessário para cumprir as regras do novo arcabouço fiscal aprovado em 2023 o mecanismo limita as despesas da União a 70% da receita acima da inflação do ano anterior o economista o economista e professor de mercado financeiro da Universidade de Brasília César Bergo avalia há um mês atrás praticamente se falavam numa coisa próxima a 26 bilhões nós sabemos que analisando as contas que para ter uma coisa próxima a um déficit zero teria que ser algo mesmo próximo a 30 bilhões de cortes nas despesas mas quando veio esses 15 o mercado fica com o pé atrás porque não tem a dúvida que esse contingenciamento aí ele é importante sobretudo em função da necessidade de equilibrar as contas públicas a gente viu isso mais do que isso você teve um arcabouço fiscal que foi aprovado ano passado então já no primeiro ano já vai ter descumprimento isso acaba gerando um clima muito ruim no mercado os cortes anunciados são divididos em 11 bilhões e 200 milhões de reais bloqueados e 3 bilhões e 800 milhões de reais contingenciados o bloqueio se refere a valores no orçamento que tem que ser bloqueados para o governo manter a meta de gastos do arcabouço fiscal já o contingenciamento é uma contenção feita em razão da receita do governo estar vindo abaixo do esperado neste caso o contingenciamento é mais fácil de ser revertido do que o bloqueio o economista explica o que deve ser afetado com os cortes essa questão de impacto ela pode gerar não só o impacto direto que é com relação dos investimentos provavelmente o que mais vai ser afetado é aquele famoso programa de aceleração do crescimento que tem muito investimento e também esses ministérios que tem mais orçamento educação saúde deve sofrer algum tipo de corte também então diretamente obviamente os projetos não vão andar para frente então a população toda acaba tendo um prejuízo porque são hospitais que não são feitos escolas que não são realizadas e infraestrutura urbana também que não vai para frente o governo deixou para o próximo dia 30 o detalhamento de quais ministérios sofrerão com os cortes para César Bergo essa falta de comunicação mais efetiva do governo gera uma instabilidade o que é ruim para os negócios e pode causar uma alta do dólar e da inflação é que nós temos uma eleição por agora e o que acontece numa situação dessa se a decisão que tem que ser tomada não fosse agora fica cada dia mais difícil se o governo toma uma decisão impopular que pode afetar o desempenho eleitoral entendeu então entendíamos que uma decisão mais incisiva fosse tomada agora e não foi o valor é importante mas está bem abaixo do que estava se esperando vale lembrar que no mesmo relatório de receitas e despesas enviado ao congresso o governo elevou para 28 bilhões e 800 milhões de reais a projeção de déficit primário em 2024 o número já representa o limite de margem de tolerância de 0,25 ponto percentual estabelecido no novo arcabouço fiscal agência rádio web produção e reportagem Renê Almeida Jornal Verde Vale Notícias de Goiás Sete horas e nove minutos e porteiras fechadas em imóveis rurais e entradas negadas em condomínios de chacras até mesmo pelos próprios proprietários estão comprometendo o trabalho de manutenção da rede elétrica da Equatorial Energia nas unidades consumidoras existentes na zona rural de Goiás desde o começo do ano se comparado com o mesmo período de 2023 esses casos impactaram em até 30% o andamento das ações de manutenção na rede elétrica fora das áreas urbanas das cidades mais comum no interior do estado o problema está ocorrendo com a maior frequência também em Goiânia e na região metropolitana para se ter uma ideia o que prejudica o trabalho das equipes e aumenta o tempo em que os clientes ficam sem energia em caso de ocorrência emergencial nos 28 municípios do entorno da capital apenas as equipes responsáveis pelas ações de limpeza de faixa nas redes rurais visitam em média entre 12 e 15 propriedades rurais por dia elas encontram impedimento ou limitação de acesso em média de até 5 dessas propriedades ou seja mais de um terço do total o corpo de bombeiros militar de Goiás afirmou ontem que o socorro aéreo realizado pelas equipes continua mesmo após a queda do único helicóptero da corporação o caso ocorreu na manhã do último sábado no Rio Araguaia em Britânia além da aeronave há três aviões de asas fixas que ajudam nessas operações de acordo com o comandante do serviço aéreo tenente coronel Eduardo Campos a população não vai ficar desassistida o corpo de bombeiros possui aeronaves de asas fixas nossos aviões estão ativos estamos de plantão Cardoso destacou também que o serviço de transporte aéreo continua funcionando normalmente atendemos de segunda a sexta das sete às dezenove horas todo cidadão que sofrer um acidente ou uma equipe médica do interior que tiver um paciente com necessidade de ser transferido para outra cidade nós continuaremos o transporte para tratamento fora de domicílio em outros estados foi o que complementou o tenente sete horas e onze minutos agora e o plano nacional de resíduos sólidos aponta que 170 cidades goianas não se adequaram sobre o tratamento do lixo Eliara Sala faz um balanço desse levantamento dos 246 municípios de Goiás cerca de 170 ainda utilizam lixões ou aterros controlados como destino dos resíduos sólidos coletados nas cidades contrariando o plano nacional dos resíduos sólidos o PNRS o prazo para se adequar ao plano termina no dia 2 de agosto e o presidente da Associação Goiana dos Municípios e prefeito de Goianira Carlos Alberto Andrade Oliveira justifica o custo para fazer e manter um aterro sanitário como o maior empecilho para os municípios que ainda não tem um aterro o presidente da AGM alega que os custos chegam a ser entre 100 e 300 reais por tonelada nós temos vários desafios e o maior deles é o custo para colocar em operação os aterros sanitários se não fizermos essa situação que é de consorciar que a gente já está fazendo essa parceria com a SEMAD para reunirmos em grupos e juntarmos aí grupos de 20 dependendo da população 15, 20 municípios para se consorciarem e aí sim nós teremos condição de fazer isso se tiver recurso do governo estadual e do governo federal também porque se não caso contrário os municípios não dão conta de fazer os lixões são ilegais no Brasil desde a década de 1950 caracterizando como um crime ambiental a disposição dos resíduos de forma irregular além disso o plano nacional havia definido em 2014 como data limite para que os municípios encontrassem as alternativas para a disposição dos lixos com a aprovação do novo marco legal do saneamento básico o prazo foi estendido até agosto de 2024 em dezembro do ano passado o governo estadual publicou o decreto instituindo o programa lixão zero que cria a regulamentação para encerramento dos lixões em Goiás com o prazo para 2 de agosto ao mesmo tempo foi aprovado a regionalização do saneamento em Goiás com a ideia de criar aterros sanitários regionais com a gestão compartilhada entre estado e municípios a superintendente de resíduos sólidos e desenvolvimento sustentável na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Cauara Batista explica como o trabalho da SEMAD para orientar os municípios Nós estamos atendendo diariamente duas, três prefeituras para poder auxiliá-los na instrução do processo orientá-los em relação quais são as ações que eles devem tomar quais são os projetos que devem ser feitos quais são os aterros licenciados próximos daqueles municípios que eles podem então realizar a contratação desse aterro quando é um privado ou mesmo um acordo quando é um município que está operando o aterro O presidente da Associação Goiana dos Municípios Carlos Alberto Oliveira Prefeito de Goianira afirma que a situação sobre os encerramentos dos lixões municipais e definição de novos locais para disposição final do lixo tem sido resolvido junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente dentro da política de regionalização do saneamento básico e resíduos sólidos Em abril deste ano a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás aprovou uma lei sancionada pelo governador Ronaldo Caiado que permite o desconto de até 100% nas multas aplicadas aos municípios que não encerraram seus lixões e até mesmo em autuações já realizadas anteriormente A superintendente Cauara Batista ainda fala que para conseguir os descontos é preciso iniciar a operação de forma adequada É possível ter um desconto das multas por operação de lixão até mesmo a isenção dessas multas mas desde que seja encerrado o seu lixão o município entre com o processo aqui na Semad dentro do prazo e iniciar a operação adequada Segundo o Ministério Público do Estado de Goiás pouco mais de 70 municípios já estão utilizando aterros sanitários licenciados ambientalmente com a destinação correta dos resíduos Dentro desse total 60 municípios já iniciaram o processo de encerramento dos lixões como são chamados locais irregulares de depósito de lixo de acordo com a Semad que é complementar a definição de um novo local 7 horas e 16 minutos em um jogo de poucas chances de gol Ituano e América Mineiro ficaram no 0 a 0 no estádio Novelli Júnior em Itu pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro na noite dessa terça-feira as duas equipes pouco fizeram para mexer no placar no começo do segundo tempo a América teve um gol anulado por impedimento apontado na revisão do VAR o Ituano terminou a partida com um jogador a menos depois da expulsão do lateral Cauã com o resultado a América continua na terceira posição da tabela com 28 pontos com 4 atrás do líder Santos o Ituano aparece em 19º lugar com 12 pontos o Mirassol e a Havaí empataram por 0 a 0 também na noite dessa terça-feira no estádio José Maria de Campos Maia em Mirassol pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B o resultado deixou os dois times fora da zona de acesso à Série A mas ao menos manteve a invencibilidade do time paulista nos seus domínios e interrompeu uma sequência negativa dos catarinenses na competição os mandantes tiveram a melhor chance de gol da partida em pênalti assinalado no final do primeiro tempo mas o capitão Gabriel chutou para fora na segunda etapa o Leão da Ilha voltou superior e só não abriu abriu o placar pela boa atuação da zaga paulista especialmente de Lucas Ramon que venceu um duelo individual com Nathanael Jornal Verde Vale a agronegócios 7 horas e 17 minutos e nessa terça-feira o mercado da soja encerrou os negócios na Bolsa de Chicago em campo positivo porém perdeu bastante de sua força ao longo do dia depois de operar com ganhos de dois dígitos no início da tarde os futuros da oleaginosa concluíram o dia subindo de 6,50 a 7 pontos os contratos mais negociados o setembro sendo cotado a 10 dólares e 71 centos e o novembro 10,75 por bushel o agosto foi a exceção e fechou a exceção com uma pequena baixa de 0,25 ponto valendo 11 dólares e 17 centos ainda na Bolsa de Chicago fecharam o dia em campo positivo os mercados do milho do farelo e do óleo de soja todos também perdendo um pouco de força ao longo do pregão o trigo manteve-se em campo negativo e concluiu a terça-feira com um baixa de mais de 1% entre os contratos mais negociados Jornal Verde Vale Verde Vale Notícias do Brasil 7 horas e 18 minutos em um fato inédito no mundo o Instituto Oswaldo Cruz da Fundação Oswaldo Cruz detectou a contaminação de tubarões por cocaína e seu metabólito o estudo identificou a presença da cocaína em 13 animais de uma espécie específica popularmente conhecida como tubarão bico fino brasileiro e os resultados foram publicados na revista científica Science The Total Environment o que informou a Fiocruz ontem terça-feira de acordo com a fundação o dado chamou a atenção para a alta quantidade da droga que é consumida e descartada no mar via esgoto sanitário o principal metabólito da substância a benzelequigonina resultante da metabolização da cocaína no organismo foi encontrada em 12 desses animais o material foi coletado no recreio dos bandeirantes no bairro da zona oeste do Rio de Janeiro entre setembro de 2021 até agosto do ano passado como parte de um esforço para a avaliação da saúde ambiental daquela região o objetivo era acompanhar as mudanças no ambiente tanto as ocorridas de forma natural como pela interferência humana bem como seus impactos sobre as diversas formas de vida marinha inadimplência oitenta e cinco por cento dos devedores do país são reincidentes quem traz detalhes dessa pesquisa é Bruno Moreira total de negativações registradas no Brasil em junho deste ano oitenta e cinco por cento foram de devedores que já tinham aparecido no cadastro de inadimplentes nos últimos doze meses é o que mostram os dados da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e do Serviço de Proteção ao Crédito em média dois meses e meio depois de sair do cadastro a pessoa acaba retornando a situação de inadimplência o contexto é analisado pela especialista em finanças da CNDL Merula Borges isso pode tanto ser por uma questão econômica de renda emprego como também por uma questão de falta de controle financeiro a gente vê que mais de sessenta por cento dos entrevistados não cumprem os acordos combinados então é importante fazer um bom acordo para conseguir se manter fora da inadimplência isso aí é importante mas também é importante não voltar o número de inadimplentes é maior na faixa de trinta a trinta e nove anos que é a mesma em relação aos reincidentes o indicador de junho também revela crescimento de um vírgula setenta e sete por cento no número de consumidores que deixaram as listas de negativados Merula compartilha dicas para quem está inadimplente sobre como pagar as dívidas o primeiro passo é fazer um levantamento completo da dívida e aí partir para uma negociação realizada muitas vezes a negociação gira em torno da quantidade de parcelas e da taxa de juros mas também pode ser uma opção negociar o valor já que quando a gente fala de algumas dívidas que tem taxas de juros de mais de trezentos por cento ao ano às vezes o credor está propenso a aceitar valores menores no valor nominal da dívida antes de propor uma parcela antes de propor uma nova forma de pagamento a especialista da CNDL ainda observa que cinquenta e sete por cento das pessoas que saíram da inadimplência em junho pagaram até quinhentos reais o valor é considerado relativamente baixo e reforça a importância de uma boa negociação agência rádio web produção e reportagem Bruno Moreira Jornal Verde Vale Jornal Verde Vale Verde Vale Notícias do Brasil sete horas e trinta e dois minutos agora já de volta com o terceiro bloco do Jornal Verde Vale dessa quarta-feira e a Secretaria Nacional do Consumidor aplicou multas às operadoras de telefonia Oi, Vive, Tim por propaganda enganosa segundo o órgão as empresas falharam na prestação de informações corretas claras, precisas e ostensivas em mensagens publicitárias que induziram os consumidores ao erro por não informarem com clareza adequação às limitações das tecnologias conhecidas como DSS em processo administrativo a Tim foi multada em dois milhões de reais por violação às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor para Vivo a multa será de um milhão quatrocentos e sessenta mil reais e para Oi um milhão trezentos e trinta mil reais os recursos serão destinados ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos segundo a Senacom os consumidores foram induzidos ao erro ao acreditar que já poderiam usufruir da tecnologia de quinta geração aqui no território brasileiro na realidade o serviço anunciado era de uma versão inferior que permite o uso das redes 4G de forma mais próxima ao 5G mas ainda com limitações comparado ao 5G chamado de Standalone em maio desse ano a Senacom também impôs uma multa de novecentos e vinte e dois mil reais a claro pela mesma prática A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia confirmou duas mortes por febre ouro poxa após análises realizadas pela Câmara Técnica de Análise de Óbitos da Diretoria de Vigilância Epidemológica Estadual a infecção é provocada por um vírus transmitido por mosquito de acordo com a CESAB o primeiro óbito confirmado foi de uma mulher sem comorbidades de vinte e um anos de idade e em vinte e sete de março a vítima era moradora do município de Valença na Bahia Segundo a morte confirmada também foi de uma mulher sem registro de comorbidades a moradora de Camamu tinha vinte e quatro anos e faleceu em Itabuna no dia dez de maio a morte foi divulgada somente nesta semana após a realização de exames para confirmar a causa do óbito E o Ministério da Educação agora quer padrão das universidades no critério para cotas raciais quem traz esse assunto é Norberto Notari as novas definições do governo sobre o acesso à universidade por política de cotas raciais devem ser padronizadas o Ministério da Educação vai criar um seminário em agosto com as instituições federais para estabelecer os critérios básicos sobre o tema o objetivo é ouvir as experiências e discutir os métodos usados atualmente pelos estabelecimentos o fato é que hoje em dia não há um padrão para verificação dos critérios e a análise fica sob responsabilidade exclusivamente das universidades a autodeclaração é a forma mais utilizada para permitir o ingresso uma das possibilidades cogitadas é utilizar videochamadas a pesquisadora do núcleo sobre raça gênero e justiça racial do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento Ana Venturini destaca a importância de levar essa orientação aos estabelecimentos de ensino superior O que o Ministério da Educação está buscando é tentar coletar boas práticas entender quais são os critérios quais são os procedimentos que são adotados pelas universidades a gente tem muitas universidades espalhadas pelo país e com contextos muito diferenciados a gente tem cenários muito diferentes e as universidades elas têm que lidar com a questão da seleção a depender ali também do seu contexto cada uma tem uma capacidade institucional para poder responder a demandas de uma forma e tem formas de funcionamento diferenciadas ali dentro do que permite a sua autonomia que não está previsto na legislação específica Ana Venturini é autora do livro Ação Afirmativa na Pós-Graduação Os Desafios da Expansão de uma Política de Inclusão a pesquisadora reforça a necessidade de incentivar a política de cotas no país e o que a gente viu os dados têm mostrado é que essa política tem se mostrado essencial para a gente reduzir essas desigualdades do ensino superior hoje a gente já tem um cenário em que a gente tem uma maioria de estudantes das classes C, D e E então a classe A já não é mais uma maioria como a gente tinha uma visão antes de que o ensino superior público principalmente era composto na sua grande maioria por pessoas de classes de renda mais alta e a gente também tem uma maioria de estudantes ingressando sendo pretos pardos e indígenas Apesar das novas medidas as universidades não devem perder autonomia para promover a participação dos estudantes na política de cotas Agência Rádio Web Produção e Reportagem Norberto Notari Jornal Verde Vale Notícias de Goiás Sete horas e trinta e sete minutos o Ministério da Educação vai ofertar treze mil seiscentos e quatro bolsas para o programa Universidade para Todos o ProUni aqui no estado de Goiás nesse semestre são quatro mil oitocentas e sessenta integrais e outras oito mil setecentos e quarenta e quatro parciais essas bolsas são distribuídas em cento e quarenta e oito cursos de setenta e duas instituições goianas que participam desse programa é possível verificar a situação do município pela página do ProUni e clicar em consulta de bolsas as inscrições vão dessa terça-feira até a sexta-feira dia vinte e seis pelo link acessounico.mec.gov.br barra ProUni e já o resultado que ocorre em duas chamadas será no próximo dia trinta e um e também no dia vinte de agosto e os casos de dengue aumentaram mais de cento e trinta por cento em Goiânia Maísa Martins é quem explica sobre esse assunto agora no Jornal Verde Vale os casos de dengue em Goiânia aumentaram cento e trinta por cento em uma única semana do dia sete ao dia treze de julho deste ano se comparado com o mesmo período do ano passado o que chama a atenção é que este é um período de seca e não é comum o aumento de registros da doença a diretora de vigilância epidemiológica de Goiânia Marília Belmira explicou que o longo período chuvoso ajudou a propagar a doença neste ano por isso ao comparar com dois mil e vinte e três o número de casos é muito maior no entanto o aumento de registros não tem se intensificado com o passar dos meses Marília Belmira afirmou que houve uma diminuição de registros de janeiro até agora comparado realmente ao ano de dois mil e vinte e três é um aumento muito grande Goiânia em nenhum momento está numa situação confortável mas comparado ao que a gente já viveu nesse mesmo ano de dois mil e vinte e quatro nesse momento a gente está aí com um aumento menor dos números de casos comparado a dois mil e vinte e quatro mas comparado ao ano de dois mil e vinte e três realmente o ano de dois mil e vinte e quatro ele se superou em número de casos de dengue inclusive em números de óbito comparando dados de mortes a diretora de vigilância epidemiológica ressalta que no ano de dois mil e vinte e três Goiânia registrou treze mortes por conta da dengue neste ano até agora já foram registradas vinte e nove mortes e mais trinta e três em investigação então a gente ainda não sabe né como que vai ser para o fechamento desses dados mas pode ser que a gente tenha aí em dois mil e vinte e quatro o maior número de óbitos já registrado por dengue no município o ano que a gente teve mais óbitos foi em dois mil e vinte e dois que foram sessenta óbitos o que que isso demonstra que realmente o ano de dois mil e vinte e quatro ele vem um ano aí em que realmente né vários estados vários municípios o estado de Goiás o município de Goiânia ele entrou em emergência devido a quantidade né desses números de casos e desses óbitos também esse é um momento que precisa intensificar o combate à dengue além de fiscalização feita pela prefeitura Marília Belmira destaca que a população precisa continuar monitorando possíveis focos de água parada em casa e também se vacinar ainda tem a opção do aplicativo Goiânia contra a Eds que pode ser baixado no Google Play e App Store o aplicativo serve para que a população envie fotos informe locais com possíveis focos do mosquito e faça a denúncia basta que o cidadão fotografe o foco informe o endereço e adicione outras informações relevantes sobre o problema no local Maísa Martins CBN Goiânia Jornal Verde Varim Esportes 7 horas e 41 minutos agora e no confronto entre catarinenses e pernambucos na noite dessa terça-feira o esporte ficou muito perto de uma vitória na partida válida pela 17ª rodada da Série B do campeonato o Leão saiu na frente com uma disputa de uma pintura aliás de Fabrício Domingues mas depois viu o Verdão do Oeste empatar o jogo no último lance com Mário Sérgio 1 a 1 o resultado tirou o time visitante do G4 e deu esperanças a equipe mandante na luta contra o rebaixamento e o operário e o novo horizontino também empataram mas sem gols no estádio Germano Kruger pela 17ª rodada da Série B do campeonato brasileiro na noite dessa terça-feira o time visitante visitante chegou a balançar as redes no primeiro tempo mas o gol foi anulado bem na marcação o novo horizontino cedeu pouco espaço ao operário para tentar surpreender o técnico Rafael Gananes colocou vários atacantes em campo no segundo tempo e viu o time criar muitas oportunidades mas sem chegar ao gol o operário caiu para o sexto lugar com 26 pontos mas tem um jogo a menos o novo horizontino segue no G4 em quarta colocação com 27 pontos em 17 jogos Jornal Verde Vale a agronegócios 7 horas e 42 minutos e a terça-feira chegou ao fim ontem com movimentações positivas para os preços futuros do milho na bolsa brasileira as principais cotações flutuaram na faixa entre 60 reais e 89 centavos até 71 reais após avançar menos de 1% o vencimento novembro 24 foi cotado a 60 reais e 89 centavos com uma valorização de 0,76% novembro 24 valeu 64,83 com alta de 0,51% janeiro 25 foi negociado por 68 reais e 40 centavos com elevação de 0,47% e o março 25 teve o valor de 71 reais e 1 centavo com um ganho de 0,24% no mercado físico brasileiro o preço da saca do milho contabilizou ganhos neste segundo dia da semana o levantamento realizado pela equipe identificou valorizações nas praças de Ubiratã Marechal Cândido Rondon Palma Sola Sorriso Jatai Rio Verde São Gabriel do Oeste Machado Itapetininga Campinas e Porto de Santos e ainda no agronegócio Goiás atraiu mais uma grande empresa de suporte para o agronegócio a reportagem você confere com Brunelli Portela mais uma empresa reconhece o potencial econômico do estado e se instala em Goiás o grupo Águia Branca inaugurou a empresa Azul Agro em Jatai a nova unidade vai gerar empregos diretos e indiretos em Jatai a empresa é conhecida nacionalmente pela modernidade em soluções tecnológicas fornecendo maquinário para produção agrícola a Azul Agro oferece suporte técnico direto e atendimento personalizado aos agricultores o que contribui para o desenvolvimento do agronegócio na região para a gente foi uma oportunidade a gente já queria isso há muito tempo e a gente conseguiu unir uma tradição de prestação de serviço de 78 anos do grupo Águia Branca com a tecnologia da New Holland num local Goiás que a gente sonhava a cerimônia de inauguração contou com a presença do governador Ronaldo Caiado e do vice-governador Daniel Vilela ambos destacaram que a instalação da Azul Agro em Jatai é um investimento significativo para Goiás nosso foco é deixar o estado sempre preparado para receber todos os tipos de investimento claro de forma especial no agronegócio que é o setor da economia mais pujante que faz o nosso estado e o nosso país crescer eu comecei essa luta em 1986 aquela época as pessoas o Brasil importava carne importava feijão importava soja importava tudo tá certo naquela época nós já dizíamos olha o Brasil vai ser referência no mundo no agronegócio e hoje está aí consolidada uma agricultura com tecnologia de ponta a New Holland vem trazendo também o que tem de mais moderno Brunelli Portela da Agência Brasil Central Tchau